Me peça a Helio Kitty só um pouquinho, Amandinha Não, você não vê que ela não quer ficar com você? Quer sim, Amandinha, só um pouquinho Ela não quer, quer ver que ela não quer? Então me mostra, Amandinha Ô, Helio Kitty, fala aí pra Mel Você por acaso, assim, quer ficar com ela? Amandinha, isso não vale, que é você que tá aparecendo a Helio Kitty Eu não, ela que tá falando Não tá não, porque Helio Kitty não tem boca Ah é, cresci Ih, minhas crianças já chegaram Suas crianças e minhas também, Amandinha Ah, então tá, eu divino as crianças com você Mas já é um montão pra mim e um pouquinho pra você, hein? Então tá bom Ei, que achar Você veio ver o que tem de gostoso aqui hoje, né? A mamãe já tá lá Pontinha pra fazer o nosso papá Então já dá o nosso like Senão não tem papá pra você, hein? Ô meu De qualquer forma, não, não vamos dar o papão pra eles Porque não dá pra botar aqui na câmera Ih, é, que sim Então, mas já dá o nosso like, hein? Se você não der o nosso like Eu e a Melzinha não vamos comer É, quer dizer Se você não der o nosso like Quem não vai comer é a Melzinha O quê, Amandinha? Ai, meu Deus Dê-lo like, dê-lo like, dê-lo like Dê-lo muito like, Amandinha Agora vamos comer Melzinha, você não vai comer tudo Eu que vou na frente, Melzinha Já vai na frente Nossa, Amandinha, que peça Ah, ah, é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro Tá vendo aí, Amandinha? Nem adianta você correr igual os espelhados Que a mamãe ainda nem chegou Não tem problema Eu espero a mamãe aqui até por uns 40 anos Na brincadeira de hoje Eu vou usar creme de cabelo na cor branca Que fica mais fácil da gente colorir Você pode usar também creme de corpo Qualquer creme que não sirva mais pra vocês aí na sua casa Eu vou usar esses dois potinhos aqui Pra colocar a papinha das minhas babies Esse adesivo aqui Eu recortei da caixinha delas E colei bem aqui com cola quente É muito fácil fazer Vou usar também essas duas colheres Pra poder dar a papinha pras minhas babies Canetinha na cor amarela Pra fazer o corante ficar da cor de maçã Vou usar também um pouquinho de água É bem pouquinho mesmo que eu vou precisar de água E vou usar também um pedacinho de papel toalha Que é pra gente poder pintar e fazer o nosso corante Vamos começar fazendo o corante Então eu vou pegar a minha folhinha de papel Eu vou dobrar ela assim E vou riscar com a minha canetinha aqui na minha folhinha de papel Quanto mais forte você riscar Mais forte vai ficar o corante Já risquei bastante Agora eu vou colocar aqui na água Pra ele poder soltar a tinta amarela E a minha aguinha já está amarela Agora eu posso retirar esse papelzinho aqui Que eu não vou precisar mais dele E agora eu vou usar esse fogãozinho aqui Pra fazer a papinha Meninas saiam daí Porque criança não pode ficar perto do fogão Tá bom mamãe, estamos indo Eu vou colocar aqui um pouco do meu creme A quantidade de creme depende de quanta papinha você quer fazer Depende de quantas babies você tem Eu vou fazer uma quantidade mais ou menos Nem muito nem pouco Vou colocar agora aquela aguinha que eu fiz Com corante Vou mexer um pouquinho Agora é só ligar o meu fogãozinho Agora que eu já mexi bastante A minha papinha de maçã já está pronta É só servir pras babies A cor da papinha fica assim Um amarelo bem clarinho Porque a maçã é clarinho mesmo Prontinho meninas Aqui está a papinha de maçã de vocês Hum, deve estar uma delícia Ah, mas hoje mamãe Você tem que me dar o papo primeiro Porque você sempre precisa saco da minha mamãe Tá bom Amandinha Hoje você vai ser a número um Então vamos lá Agora eu vou pegar essa colherzinha Vou abrir a papinha da Amandinha E vamos lá dar pra ela, né Que ela deve estar com muita fome Como sempre Hum Ah mamãe, que delícia Prontinho Amandinha Agora é a vez da melzinha Mas meu papadinha acabou mamãe Deixa de ser joio da amandinha Eu também estou com fominha Não é mamãe É sim minha princesa mel A mel também está com fominha amandinha Espera um pouco Vou pegar a colherzinha da mel E agora é só dar a papinha pra mel Aposto que ela vai adorar também A mel adora a papinha doce Olá mamãe Queria um abraço Que delícia Obrigada mamãe Mãe, por favor Eu amo beijinhos Eu amo beijinhos Opa Desculpe Tudo bem minha linda Estou satisfeita Então tá bom Brincadeirinha Brincadeirinha Agora eu vou dar água pra melzinha Sempre depois da papinha Eu dou a aguinha Que é pra desentupir O caninho das babies Vamos lá melzinha Beber a aguinha Me dá mamãe Prontinho Tá aqui Bebe tudinho Pra poder desentupir O seu caninho Hein melzinha A melzinha adora água Porque ela não gosta De ficar com o caninho entupido Prontinho Melzinha bebeu tudo Agora vamos lá Amandinha Vou dar a aguinha pra amandinha Pra desentupir o caninho dela por dentro Vamos lá amandinha Cadê uma taca meu Deixa a mel amandinha Ela gosta de ficar falando Depois que ela papa Hum Ai mamãe Ô mamãe Que foi amandinha Sei lá assim que não tinha um chuco Hoje não tem suco não amandinha Ai então tá Eu vou ter que me contentar com a água mesmo Manda a água pra dentro Hum Ai como é bom Beber Tomei Cebuço Essa vida de cebuço é muito bom Tá bom melzinha Eu também amo a mamãe Hum Não peguei mamãe Oi amandinha E você em casa Que acha Você ama a sua mamãe Claro que ama né Quer ver aqui Pra me saber Se você ama a sua mamãe Muito Ou pouquinho Claro que é muito Vai lá mamãe Manda mais Ah que delícia Ai dói o bebê Acabou Nossa mamãe Até a água Acabou rápido Ô minhas meninas Ficaram todas sujinhas De papinha De maçã Agora vamos limpar A boquinha Porque neném Não pode ficar Com a boca suja Porque senão Vai dar formiga Na minha neném Então vamos lá Melzinha Vem você primeiro aqui Pra mamãe limpar a sua boquinha Ah mamãe Isso é geladinho Mamãe É sim É geladinho E cheiroso né É sim mamãe Eu achei que é cheiroso Eu adoro esse selo mamãe Ô mamãe Que foi Melzinha Será sim Que eu podia Qualquer dia Desse Já sim Me encalhar na rua Mamãe Não Melzinha Criança não pode Brincar na rua Sozinha Só se a mamãe Te ver lá Ah então tá bom Mamãe Você me leva Levo Melzinha Pronto Já tá limpinha Agora vamos lá Mamãe Cadê a Amandinha Ih Amandinha sumiu Eu aposto Que ela tá apontando Alguma marmota Você aí É Você mesmo O que que você acha Que a Amandinha Tá apontando Kev aqui Pra mim saber Vai vai Kev Ai meu Deus do chão O que será que essa Amanda Tá fazendo Deixa ver Quer ver Quer ver Ela tá comendo A papinha toda Amanda Eu vou te pegar Mas o que que é isso aqui Meu Deus do chão É uma criança com fome Por acaso você nunca teve fome Santo Deus Amandinha Você deve ter Uns 200 milhões De estômagos Mas você aí Você não é nossa criança Eu nunca te vi aqui Não esquece de escrever Pra ver tudo Legal que a gente faz Confusão Babado Que talia E dá um nosso like E quando você acabar De assistir Este vídeo Continua assistindo Os outros Que vão aparecer Aqui na nossa tela Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti